Música Os moradores da cidade de Antonina ficaram assustados com a ação dos marginais que estavam fortemente armados. Estavam armados com armas, fuzias, metralhadoras, segundo a informação do próprio Marcos. A agência do Banco do Brasil fica no centro da cidade, bem próximo à rodoviária de Antonina. E durante o roubo, ninguém desconfiou de nada. O assalto foi na manhã desta terça-feira, mas segundo a polícia militar, os assaltantes chegaram ainda no início da noite anterior ao crime. E em casa, já renderam o gerente e sua família. E hoje pela manhã, vieram ao banco e executaram o plano, de onde levaram quase meio milhão de reais. Ao abrir a agência, no mesmo horário de sempre, eles entraram junto com ele e levaram em torno de 460 mil reais. Saíram da cidade, levando a esposa com a cunhada no veículo do próprio gerente. E agora, por volta de 40 minutos, foi encontrada na Serrada Graciosa, as duas vítimas sem nenhuma lesão e tal. E estão sendo encaminhadas agora à delegacia, onde vai ser feito o registro de todo o fato. Segundo o capitão da polícia militar, os assaltantes são profissionais. Para você ter uma ideia, eles tinham toda a rotina da agência. Eles sabiam o horário, eles sabiam quem eram os funcionários que entrariam, onde era a casa do gerente. Então, foram muito calmos. Inclusive, teve um acionamento de alarme em torno de 8 horas e eles já estavam dentro da agência. E uma das viaturas foi no local e o Marcos atendeu e disse que ele que tinha entrado na agência, o alarme tinha disparado acidentalmente. A polícia militar de Paranaguá veio até Antonina dar apoio na situação. Exato, uma situação bastante grave, de vulto e tal, que exige bastante empenho da polícia. Então, evidentemente que a polícia militar mobilizou todos os meios disponíveis para prestar apoio para o efetivo aqui da terceira companhia que cobre a área de Antonina. A polícia militar de Paranaguá 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 Obrigado.